Bom dia, pessoal. Bom dia, Bia. Bia, empresária do reino. Maravilha. Uma bênção. Eduardo, bravo. Obrigada pela tua presença no dia de hoje. Como estava explicando, Joyce, obrigada também pela tua presença. Como estava explicando hoje, nós temos só a leitura. Não temos documentários do Luiz Marcelo, que é quem desbravou, abriu esse espaço para a leitura. Nós vamos continuar aqui para dar sequência de dividir certinho os cinco dias da leitura. A leitura é acelerada, é dinâmica, justamente para dar o tempo de nós acompanhá-los. Esse livro, como eu disse antes da gravação, é ótimo. Eu conheci o milagre da manhã no primeiro livro, que era o Acordar Antes das Sete da Manhã, que dá tempo de fazer bastante coisas antes das sete da manhã. se você se adequar ali com o horário, inclusive com exercícios físicos, leitura da Bíblia, ter um tempo para você. E isso foi o que me ativou a estar acordando mais cedo. Hoje já é um hábito, já há alguns anos que eu faço isso. E eu não tinha lido esse livro novo, que é o Milagre da Manhã, transformando o seu relacionamento. Ontem nós vimos uma parte, gostei bastante. E isso é muito importante, quando o casal ou a família fazem o Milagre da Manhã juntos. Tá jóia? Vamos seguir aí. Mais uns 60 páginas. E depois nós comentamos no final. Quem ficar conosco, quiser continuar com a gente até o final, até a parte dessa leitura. Beleza, se não quiser seguir, eu trabalho, a vida, eu sei que todo mundo está correndo e está nessa dinâmica aí. Justamente por isso que nós tiramos esse tempo. Tá, Joyce? Beijão, qualquer coisa você. E fala que eu paro a gravação e nós comentamos, tá bom? Beijo. Então, nós vamos seguir aqui. Estou transmitindo a tela. Bastam cinco minutos para virar uma. Pessoa matutina. Howell, Rod? Se você separar para pensar, apertar o botão soneca de manhã nem faz sentido. É como dizer, odeio acordar, então acordo repetidamente, de novo e de novo. Demetri Martim, comediante. Você já pensou que a forma de começar o dia pode ser o fator mais importante para determinar como levamos a vida? Quando acordamos empolgados e criamos uma manhã poderosa, produtiva e com propósito, nós nos preparamos para ganhar o dia. Apesar disso, a maioria das pessoas começa o dia com resistência e procrastinação, apertando o botão de soneca e esperando até o último minuto para sair de debaixo do conforto das cobertas. Embora possa não ser óbvio, esse ato que parece inocente pode estar mandando uma mensagem prejudicial ao subconsciente, programando a psique com a crença que você não tem disciplina para sair da cama de manhã, que dirá fazer o necessário para conquistar o que deseja para a vida. Será que a forma de acordar de manhã afeta a pessoa em que estamos nos transformando e consequentemente muda todas as áreas da vida? Quando o despertador começar a tocar de manhã, pense nisso como o primeiro presente, desafio e oportunidade que a vida nos deu, tudo ao mesmo. Tempo. É o dom de mais um dia. O desafio de tomar a decisão disciplinada de sair da cama, e a oportunidade de investir tempo no desenvolvimento pessoal, para se transformar na pessoa que precisa ser, para criar a vida que realmente deseja. E você vai fazer tudo isso enquanto o resto do mundo continua a dormir. A boa notícia é que é possível gostar de acordar cedo, e fazer isso com facilidade todo dia, mesmo sem nunca ter sido uma pessoa matinal. Eu sei que você pode não acreditar agora, pensando, isso pode ser verdade para quem é de acordar cedo, mas, acredite, eu já tentei. Simplesmente não sou uma pessoa matinal. E é verdade. Eu sei porque também fui assim. Costumava dormir até o último minuto, quando obrigatoriamente precisava levantar. Mesmo assim, ainda levava um tempo para sair da cama. Eu era viciado no botão de soneca e odiava as manhãs. Odiava levantar da cama. E agora eu amo. Como eu fiz isso? Quando as pessoas me perguntam como me transformei em uma pessoa matinal, e com isso mudei minha vida, eu digo. Que fico. Fiz isso em cinco passos simples, uma de cada vez. Sei que pode parecer simplesmente impossível, mas acredite neste esviciado no botão de soneca. É possível. E você pode fazer isso do mesmo jeito que eu fiz. Esta é a mensagem crucial em relação a levantar cedo. É possível mudar. Pessoas matinais não nascem assim. Elas se fazem. Você pode fazer isso, e não precisa ter a força de vontade de um maratonista olímpico. Eu afirmo que, quando acordar cedo não for apenas algo que você faz e sim quem você é. As manhãs vão ser sua parte favorita do dia. Acordar será para você como é para mim, algo que acontece sem esforço. Não se convenceu? Largue o ceticismo por um instante, e me deixe apresentar o processo de perdão em cinco passos que transformou minha vida. Cinco passos simples e a prova de sonecas que tornaram o ato de acordar, mesmo cedo, mais fácil do que nunca. Sem essa estratégia, eu ainda estaria dormindo, ou tirando sonecas, e ativando alarmes a cada manhã. Pior. Eu ainda estaria me apegando à crença limitante de que não sou uma pessoa matinal, e teria perdido um mundo de oportunidades. O desafio de acordar Acordar cedo se assemelha a correr. Você pensa que não é um corredor e talvez odeie correr. Até amarrar os cadarços dos tênis e sair relutante pela porta em uma velocidade que indica que você está saindo para correr. Tendo assumido o compromisso de superar o aparentemente insuperável desdém pela corrida, você coloca um pé na frente do outro. Faz isso por algumas semanas e um belo dia se dá conta. Virei um corredor. Da mesma forma, se você resiste a acordar de manhã, e escolheu apertar o botão da procrastinação, digo, o botão de soneca, então é claro que ainda não é uma pessoa matinal. Mas siga esse processo simples que está prestes a descobrir, e você vai acordar em algumas semanas, talvez até alguns dias, e vai se dar conta. Não acredito. Virei uma pessoa matinal. As possibilidades parecem incríveis agora, e você pode se sentir motivado, empolgado e otimista, mas o que vai acontecer quando o despertador tocar? Amanhã, o quanto você vai estar motivado quando for tirado de um sono? Profundo por um alarme berrando, todos nós sabemos onde a motivação vai estar nesse momento, descendo pela descarga e sendo substituída pela racionalização. E a racionalização é esperta. Em poucos segundos, podemos nos convencer de que só precisamos de uns minutinhos a mais. E quando nos damos conta, estamos correndo pela casa atrasados para o trabalho e para a vida. De novo, é um problema difícil. Justo quando mais precisamos da motivação, nos primeiros momentos do dia, é quando ela parece desaparecer. A solução está em dar um gás na motivação matinal, e preparar um ataque surpresa contra a racionalização. É isso que os cinco passos a seguir fazem por você. Cada passo do processo é feita para aumentar o que chamo de nível de motivação ao acordar, NMA. Assim que acorda de manhã, você pode ter um baixo NMA, o que significa que, quando o alarme tocar, só quer voltar para a cama. É normal. Mas, ao usar este processo simples de cinco passos, que levam cinco minutos, você vai gerar um alto NMA, e ficar pronto para pular da cama e encarar o dia. A estratégia de cinco passos à prova de soneca para despertar. Primeiro minuto. Definir suas intenções antes de dormir. O primeiro segredo para acordar é entender isso. Seu primeiro pensamento da manhã geralmente é igual ao último pensamento que teve antes de ir dormir. Aposto que você já teve noites em que mal conseguiu dormir, porque estava muito empolgado para acordar na manhã seguinte. Foi quando você era criança, na manhã do Natal, ou no dia de sair para uma viagem de férias, assim que o despertador tocava, você já abria os olhos disposto a pular da cama. Por quê? Porque o último pensamento que teve antes de dormir foi positivo. Por outro lado, se seu último pensamento antes de dormir for, ah, droga, não acredito que preciso levantar daqui a seis horas. Vou estar exausto de manhã. Então o primeiro pensamento quando o alarme tocar provavelmente será algo como, ah, droga, já se passaram seis horas? Não, não. Então, eu só quero continuar dormindo. Pense nisso como uma profecia que sempre se cumpre, e lembre-se, você cria a sua realidade. O primeiro passo é decidir toda noite, antes de dormir, criar de modo ativo e consciente uma expectativa positiva para amanhã seguinte. Visualize e afirme para si mesmo. Para ajudar nisso, obter as palavras exatas a serem ditas antes de dormir e criar suas poderosas intenções matinais, basta baixar as afirmações da hora de deitar gratuitamente em www.mirapmorning.com.br. Segundo minuto. Colocar o despertador do outro lado do quarto. Se você ainda não fez isso, coloque o despertador o mais longe possível da cama. Isso vai obrigá-lo a levantar e mexer o corpo para desligar o alarme. Movimento cria energia, e levantar da cama para andar pelo quarto naturalmente o ajuda a acordar. A maioria das pessoas mantém o despertador ao lado da cama. Pense só. Se você o deixar por perto, ainda vai estar em estado parcial de sono quando o alarme tocar, e seu NMA vai estar no ponto mais baixo, o que dificulta muito mais a convocação da disciplina para sair da cama. Na verdade, você pode desligar o alarme sem nem perceber. Em algum momento, todo mundo já se convenceu de que o alarme era apenas parte do sonho que estávamos tendo. Não aconteceu só com você. Pode acreditar. Ao se obrigar a sair da cama para desligar o alarme, você está se preparando para o sucesso ao acordar cedo, porque instantaneamente aumentou seu NMA. Naquele momento, contudo, em uma escala de 1 a 10, o seu NMA ainda pode estar por volta de 5, e você provavelmente vai se sentir mais dormindo que acordado. Portanto, a tentação de virar e voltar para a cama ainda estará presente. Para aumentar o NMA um pouco mais, experimente o próximo passo. Terceiro minuto. Escovar os dentes. Assim que levantar da cama e desligar o alarme, vá direto para o banheiro escovar os dentes. Eu sei o que você deve estar pensando. Sério, está dizendo que preciso escovar os dentes? Sim, a ideia é fazer atividade simples nos primeiros minutos, para que seu corpo tenha tempo de acordar. Após desligar o despertador, vá logo ao banheiro para escovar os dentes e jogue água quente, ou fria, no rosto. Essa atividade simples vai aumentar ainda mais o seu NMA. Agora que seu hálito está refrescante, é hora de continuar. Quarto minuto. Beber um copo de água. É crucial que você se hidrate logo de manhã. Após 6 a 8 horas sem água, você vai estar levemente desidratado, o que causa fadiga. Em geral, quando as pessoas estão cansadas, a qualquer hora do dia, precisam é de mais água, não de mais sono. Comece tomando um copo ou garrafa de água, ou você pode fazer como eu. Encher o recipiente na noite anterior e deixar tudo pronto para o dia seguinte. E beba na velocidade mais confortável para você. O objetivo é repor a água da qual você se privou durante as horas de sono. E veja bem, os benefícios da hidratação matinal incluem ter uma pele com aparência mais jovem e manter um peso saudável. Nada mal para um pouquinho de água. Esse copo de água deve aumentar um pouco mais seu NMA, levando você ao próximo passo. Quinto minuto. Vestir as roupas de ginástica ou entrar no chuveiro. O quinto passo tem duas opções. A primeira opção é vestir as roupas de ginástica, sair do quarto e começar logo o milagre da manhã. Você pode preparar as roupas antes de dormir ou já dormir vestido com elas. Sim, é sério. Para algumas pessoas, a preparação na noite anterior é particularmente importante e ajuda a ir direto à prática. Você pode transformar essa parte em um ritual antes de ir dormir. A segunda opção é entrar no chuveiro, que é uma ótima forma de levar seu NMA ao ponto em que ficar acordado é muito mais fácil. Contudo, eu geralmente prefiro colocar as roupas de ginástica, já que preciso de um banho após me exercitar e acredito que você precisa merecer a chuveirada matinal. Porém, muita gente prefere tomar banho antes porque ajuda a acordar e a começar bem o dia. A escolha é toda sua, seja qual for a opção escolhida. Após realizar esses cinco passos simples, o seu NMA deve estar alto o suficiente de modo a exigir pouca disciplina para ficar acordado e realizar seu milagre da manhã. Se você tenta aceitar esse compromisso assim que o despertador tocou a primeira vez, enquanto estava com um NMA de quase zero, seria uma decisão muito mais difícil de tomar. Depois de levantar e me movimentar pela manhã, posso continuar fazendo isso com mais facilidade ao longo do dia. Mais dicas para acordar de um milagre da manhã Embora essa estratégia tenha funcionando para milhares de pessoas, os cinco passos não são a única forma de facilitar o processo de acordar. Aqui estão mais algumas que ouvi de outros praticantes de um milagre da manhã. Afirmações da hora de deitar. Baixe gratuitamente em www.miraclemorning.com.br. Brasil essas afirmações energizantes e definidoras de intenção para ajudá-lo a programar o subconsciente antes de dormir e garantir um despertar concentrado e pronto, para aproveitar seu dia ao máximo. Configure um timer para as luzes do quarto. O integrante da comunidade de um milagre da manhã contou que instalou um timer para as luzes do quarto. Você pode comprar um desses pela internet ou na loja de utilidades domésticas mais próxima. Quando o despertador toca, as luzes do quarto se acendem. Que ideia incrível! É muito mais fácil voltar a dormir quando está escuro. As luzes ligadas dizem para sua mente e o seu corpo que é hora de acordar. Mesmo se não usar um timer, ligue a luz assim que o despertador tocar. Configure um timer para o aquecedor do quarto. Outra integrante da comunidade de um milagre da manhã configura o timer para desligar o aquecedor do quarto 15 minutos antes de acordar durante o inverno. Ela deixa a temperatura um pouco mais fria à noite, e bem quente ao acordar para não ficar tentada a voltar para debaixo das cobertas. Fique à vontade para adicionar ou personalizar a estratégia de 5 minutos à prova de soneca para acordar. Se você tiver alguma pergunta que gostaria de fazer a praticantes mais experientes de um milagre da manhã, não hesite em publicá-la, em inglês, na comunidade The Miracle Morning em mismocommunite.com. Para acordar com facilidade todos os dias, deve-se ter uma estratégia eficaz e pré-determinada para aumentar o NMA de manhã. Não espere para experimentar isso. Comece hoje mesmo lendo as afirmações da hora de Deitar, defina uma intenção poderosa para acordar amanhã, coloque o despertador do outro lado do quarto, um copo de água na cabeceira da cama, e se comprometa com os outros dois passos para amanhã. Agir imediatamente. Não há necessidade de esperar para colocar em prática o poder de acordar cedo. Como disse Tony Robbins, quando agora vai ser um bom momento para fazer isso? Agora seria mesmo perfeito. Na verdade, quanto mais rápido você começar, mais rápido vai perceber os resultados, incluindo um aumento na disposição, no bom humor, e claro, uma vida em família mais feliz. Primeiro passo. Ajuste o alarme para 30, 60 minutos mais cedo do que você costuma acordar pelos próximos 30 dias. Isso mesmo, apenas 30, 60 minutos por 30 dias, começando agora. E faça questão de anotar na agenda para fazer o seu primeiro milagre da manhã. Amanhã cedo. Isso mesmo, não use, vou esperar até terminar o livro, como desculpa para procrastinação. Se você estiver com dúvidas porque tentou mudar no passado mas não conseguiu, aqui está uma sugestão. Leia agora o capítulo 10. O desafio de um milagre da manhã para mudança de vida em 30 dias. Isso vai oferecer a mentalidade, e a estratégia para superar qualquer resistência, como também o processo mais eficaz para colocar um novo hábito em prática e mantê-lo. Pense nisso como fazer um começo com fim em mente. Deixe dia em diante, começando pelos próximos 30 dias, deixe o despertador programado para tocar 30, 60 minutos mais cedo do que você costuma acordar. Assim, você vai conseguir levantar quando quer em vez de quando precisa. É hora de iniciar cada dia com o milagre da manhã, e se transformar na pessoa que você precisa ser para levar seu desenvolvimento. Pessoal, qual e sua relação a níveis extraordinários? O que você vai fazer com essa hora a mais? Vamos descobrir no próximo capítulo. Por enquanto, apenas continue lendo este livro durante o seu milagre da manhã, até aprender a rotina completa. Segundo passo. Visite a comunidade de The Miracle Money e MissMumCommunite.com para se conectar e conseguir apoio, em inglês, com mais de 80 mil madrugadores com a mesma mentalidade. Muitos deles vêm obtendo resultados extraordinários com o milagre da manhã há anos. Vários leitores recentes de O Milagre da Manhã vão até a comunidade na internet para encontrar um parceiro de responsabilização, alguém que os acompanhe nessa nova aventura de modo a estimular, apoiar e se responsabilizar mutuamente para seguir em frente, até O Milagre da Manhã fazer parte da sua vida. Muito bem, agora vamos ver as seis práticas de desenvolvimento pessoal mais poderosas conhecidas pelo homem ou mulher, os salvadores de vida. Capítulo 4. Os salvadores de vida para. Relacionamentos. Hal Elrod. O que Hal fez com os salvadores de vida? Vou parar um pouquinho nessa parte, só para esse comentário aqui do acordar cedo. Se a Joyce pode me ajudar nisso. Para mim, como eu disse, posso estar comentando assim, ah, mas é fácil para você, né? Mas como começamos algumas vezes, eu comecei há um tempo atrás, o hábito de tomar o banho natural. E para mim funcionou assim, já levantar da cama e ir direto para o chuveiro e colocar água natural mesmo, né? Que dá aquele choque térmico. Tem pessoas que vai devagar, vai morno, né? Vai depois diminuindo a temperatura. Eu não, eu já pulo de uma vez na água e acordo mesmo para ativar. Outros querem fazer exercícios físicos antes, né? E acham que ativa mais a circulação e vai tomar banho suave, já melhora. Não. E também a dica dessa de colocar meia hora, né? Sempre o despertador um pouquinho antes e ele vai acostumando você a acordar. Essa visualização também na noite anterior também dá certo com muitas pessoas, né? Que a maioria das pessoas eu não faço, eu tenho, às vezes me atrapalhava um pouquinho nisso, mas pelo menos assim, eu vou falar para vocês, meu testemunho, há alguns anos atrás eu dormia pelo menos até oito e meia, nove horas da manhã e aquilo dia que se acordava o dia já tinha ido embora. Hoje, mais acelerado do que estar nessas coisas, para mim, acordar bem mais cedo tem dado bastante resultado, porque a gente faz bastante coisas. Como eu tenho o hábito de dormir tarde, tem sido poucas horas de sono para mim, tem feito um pouco de falta, porque eu tenho trabalhado mais até mais tarde, aqui no computador digital, também tenho dormido. Vale para mim agora assumir esse ritmo aí de dormir um pouquinho mais cedo ou tirar uma soneca durante o dia. Masta também, cada pessoa é cada pessoa, né? Cada um vai com o seu ritmo, mas essas dicas que ele dá aqui são ótimas mesmo e dá certo e vale a pena. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só vou, eu só vou colocar um adendo que essa história dos cinco minutos a mais de sono, aquele cochilinho, é fatal. Os cinco minutos de cochilo fazem você perder o dia. Então, assim, não ceda aqueles cinco minutos de cochilo. Assim, não ceder a essa tentação dos mais cinco minutinhos é muito, muito importante. É verdade. Esses cinco minutos aí, eu tenho um testemunho, sim, que eu tenho uma pessoa da família que briga, que coloca vários cinco minutos e cada vez que os cinco minutos desperta, desliga, desperta, desliga, desperta, desliga. Só que incomoda, né? Porque é um casal que incomoda quem tá do lado também. Ou levanta de uma vez ou não levanta, né? Então, são aí. E isso também é a força do hábito. Então, o hábito a gente vai mudando também dessa forma. Então, esse canal aí do Milagre, o Milagre da Manhã Brasil, também dá muito apoio. Existem grupos na internet desse Milagre da Manhã. Existe comunidade, né? É a comunidade, o Milagre da Manhã, que ajuda bastante aí também nesse apoio. Tá bom? Alguém mais quer comentar? Jefferson, Bia, Eduardo? Vou passar pro próximo capítulo. Não, não. Basicamente é isso mesmo. Eu também concordo aí com a amiga que ela falou. Eu não consigo. O despertador tocou, ou eu levanto e já começo a fazer o que tem que fazer, ou senão você voltar pra cama dá uma dor de cabeça tremenda. Então, pra ter a vida ativa, tem que levantar. Tem jeito não. Verdade. Tem que levantar. Ah, e você falou da dor de cabeça. Uma coisa que eu observei nos últimos anos pra mim. Se eu acordo, né? Acordo, estou com dor de cabeça. Vou ficar na cama. Tá. Eu vou ficar na cama porque eu estou com dor de cabeça, né? Que não vai. Vou ficar um pouquinho, tá doendo a cabeça. Eu percebi o contrário. Se eu estou com dor de cabeça, quando eu levanto, a dor de cabeça melhora. Passa. Sim. Se eu continuar na cama, vai continuar doendo. Então, é isso. Eu vou ficar dando no pescoço e até, né? É. Por conta da circulação. Porque você consegue fazer outras coisas, né? Você vai agitar as suas atividades. E não sei se é um esquecimento. Você já não presta tanta atenção na dor de cabeça. Você agita a vida e aí acaba passando essa dor de cabeça. Essa é uma dica, hein? Exato. Observação. Então, beleza. Vamos continuar, então? Mais um pouquinho pra gente ler. De vida foi pegar as melhores práticas criadas ao longo de séculos de desenvolvimento da consciência humana e condensar as mais eficientes em um ritual matinal diário. Um ritual que agora faz parte do meu dia. Várias pessoas fazem pelo menos um dos salvadores por dia. Por exemplo, muita gente faz exercícios físicos toda manhã. Outras preferem o silêncio, a meditação, a escrita ou mantém o diário. Mas até ao surgir com salvadores, ninguém estava fazendo todas as seis melhores práticas matinais. O milagre da manhã é perfeito para pessoas muito ocupadas e bem-sucedidas. Fazer os salvadores de vida todas as manhãs é como abastecer meu corpo, mente e espírito com combustível de foguete antes de começar o dia, todos os dias. Robert Kiyosaki, autor do livro de sucesso Pai Rico, Pai Pobre. A maioria das pessoas vive no lado errado de uma lacuna decisiva que separa. Quem somos de quem podemos ser e nos impede de criar a vida que realmente desejamos? É comum se sentir frustrado com a falta de motivação, esforço e resultados consistentes em uma ou mais áreas da vida. Passamos tempo demais pensando no que deveríamos fazer para criar os resultados que desejamos, mas não fazemos. Frequentemente nós sabemos o que é preciso. Fazer. Apenas não fazemos isso com regularidade. Você já se sentiu assim? Como se a vida e o relacionamento que você deseja, e a pessoa que você precisa ser para criar ambos estivessem além do alcance. Quando você vê outras pessoas bem-sucedidas em uma área, ou vivendo em um nível acima do seu, tem a impressão de que elas têm tudo resolvido. Como se soubessem de alguma coisa que você desconhece, pois se soubesse também seria bem-sucedido. Quando vivenciei o segundo dos meus dois fundos do poço, o primeiro foi quando morri por seis minutos em um acidente de carro, e o segundo, quando minha empresa faliu devido ao colapso financeiro de 2008, fiquei perdido e deprimido. Tentei aplicar meus conhecimentos e não funcionou. Nada melhorava a minha situação. Então, comecei a busca pela estratégia mais rápida e eficaz, para levar meu sucesso ao próximo patamar. Procurei as melhores práticas de desenvolvimento pessoal, utilizadas pelas pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Após descobrir e criar uma lista de seis práticas de desenvolvimento Pessoal mais atemporais, eficazes e comprovadas, primeiro eu tentei determinar quais delas acelerariam meu sucesso de modo mais rápido. Contudo, o avanço ocorreu quando perguntei, o que aconteceria se eu fizesse todas elas? E foi o que fiz. Dois meses depois de implementar as seis práticas quase todos os dias, vivi o que se pode chamar de resultados milagrosos. Minha renda mais que dobrou. Eu saí de ser alguém que não corria mais de um quilômetro, e passei a ser uma pessoa que treina para uma ultramaratona de 83 quilômetros. Isso porque eu não era um corredor. Na verdade, eu odiava correr. Eu pensei, qual a melhor forma de levar minha capacidade física, mental, emocional e espiritual a outro patamar? Então, se você for muito bem-sucedido como multimilionário e empreendedor Robert Kiyosaki, que pratica o milagre da manhã e os salvadores de vida quase todos os dias, ou se já sentiu que é a vida que deseja e a pessoa que você pode ser estão além do alcance, os salvadores de vida vão evitar que perca a vida extraordinária que realmente deseja. Por que os salvadores de vida funcionam? Os salvadores de vida são práticas diárias simples e profundamente eficazes que vão lhe permitir realizar o seu potencial. Eles também ajudam a obter mais clareza para planejar e viver a vida nos seus termos. Eles são feitos de modo a começar o dia no auge físico, mental, emocional e espiritual para se sentir incrível, manter um aperfeiçoamento constante e sempre fazer o seu melhor. Eu sei, eu sei, você não tem tempo. Antes de começar o milagre da manhã, eu acordava no meio de um caos completo, só tinha tempo para me vestir e sair para o trabalho. Você provavelmente pensa que mal consegue dar conta dos seus afazeres atuais, que dirá do que deseja fazer, mas eu também não tinha tempo antes de um milagre da manhã. E agora tenho mais tempo, mais prosperidade e uma vida mais tranquila do que nunca. O que você precisa perceber agora é que o milagre da manhã vai criar tempo para você. Os salvadores de vida são o veículo para ajudá-lo a se reconectar com sua verdadeira essência e acordar com o propósito em vez de uma obrigação. Essas práticas ajudam você a ter disposição, enxergar as prioridades de modo mais claro e encontrar o fluxo mais produtivo da sua vida. Em outras palavras, os salvadores de vida não tiram tempo do seu dia e se acrescentam. Cada um dos salvadores de vida representa uma das melhores práticas utilizadas pelas pessoas mais bem-sucedidas do planeta. É isso que faz o milagre da manhã ser tão eficaz. Você está convocando os benefícios transformadores não só de uma, mas de todas as seis melhores práticas criadas ao longo de séculos de desenvolvimento da consciência humana e combinando todas em um ritual matinal conciso e totalmente personalizável. Os salvadores de vida são Silêncio, afirmações, visualizações Exercícios, leitura escrita Realizar essas seis práticas é o melhor jeito de acelerar o desenvolvimento da sua relação durante o recém-descoberto ritual de um milagre da manhã. Elas são personalizáveis e se adaptam a você, ao seu estilo de vida e a seus objetivos específicos. E você já pode colocá-los em prática quando acordar amanhã. Vamos analisar cada um dos salvadores de vida em detalhes. S de silêncio O silêncio, a primeira prática dos salvadores de vida, é um hábito crucial para relacionamentos felizes. Se você já começa o dia pegando o telefone e o computador e mergulhando nos e-mails, telefonemas, redes sociais ou mensagens de texto, está aí a oportunidade para conhecer o poder de começar todos os dias com silêncio tranquilo e internacional. Assim como eu fazia antes de um milagre da manhã, a maioria das pessoas começa o dia quando não tem mais jeito, em vez de escolher quando acordar. E a maioria das pessoas passa de manhã à noite, lutando o dia inteiro para recuperar o controle. Não é coincidência. Começar os dias com um período de silêncio vai reduzir de imediato o seu nível de estresse e ajudar a começar o dia com o tipo de calma e clareza de que você vai. Precisar para se concentrar no que mais importa. Lembre-se, várias pessoas bem-sucedidas no mundo são praticantes de áreas do silêncio. Isso mostra o quanto ele é importante. Não surpreende. Que ou pra pratique o silêncio ou que também faça quase todos os outros. Salvadores de vida A cantora Kate Perry é adepta da meditação transcendental, assim como Sheryl Crow e Sam Paul McCartney. Os astros e estrelas do cinema e da TV Jennifer Aniston, Ellen DeGeneres, Jay Senfeld, Howard Stern, Cameron Diaz, Clint Eastwood e Hugh Dickman já falaram sobre a prática diária de meditação que fazem. O magnata do hip-hop Russell. Simons medita com suas duas filhas por 20 minutos todas as manhãs. Até mesmo bilionários famosos como o Rei Dálio e Rupert Murdoch atribuíram o sucesso financeiro à prática diária da quietude. Você vai estar em boa, e silenciosa, companhia ao fazer o mesmo. Se passei a impressão de que estou pedindo para você não fazer nada, deixe-me esclarecer. Há várias escolhas para a prática do silêncio. Sem nenhuma ordem particular, aqui estão algumas para começar. Meditação, oração, reflexão, respiração profunda, gratidão. Não importa qual você escolha, o importante é não ficar na cama para o seu período de silêncio. Se você sair do quarto, vai ser melhor ainda. Esta é a prática de Stacey, nas palavras dela. Nas últimas duas décadas começo meu ritual matinal diário com uma prática chamada fluxo de gratidão. Por cerca de três minutos, eu me inundo com declarações de gratidão. Começando por mim e todos os motivos pelos quais sou grata. Por ser quem sou, pela vida que tenho, pela minha saúde e bem-estar incríveis etc. Depois entro na gratidão por Paul, e no quanto sou grata pelo homem que ele é. Em seguida eu me inundo de gratidão por Jake e Grace. A cada vez eu me concentro em algo específico sobre eles que é digno da minha gratidão. E continuo a partir daí. Às vezes acaba durando uns quinze minutos. Quando termino minha vibração está tão alta que sinto como se levitasse do chão quando ando ou couro pelo bairro. As pessoas provavelmente pensam, lá vai a doida que sorri enquanto corre. Os benefícios do silêncio Quantas vezes nós estamos em situações de estresse? Quantas vezes lidamos com necessidades urgentes que nos afastam da nossa visão ou do nosso plano? O estresse é um dos efeitos colaterais mais comuns de um relacionamento abalado. Nós enfrentamos as distrações sempre presentes em um relacionamento insatisfatório, combinadas a outras pessoas invadindo a nossa agenda, e os inevitáveis incêndios que precisamos apagar. Muita gente tem a estranha capacidade de acionar nossos gatilhos de estresse. O estresse excessivo é terrível para a saúde. Ele ativa sua resposta de luta ou fuga, liberando uma cascata de hormônios tóxicos que podem ficar no corpo por dias. Até aí, tudo bem, se você vence esse tipo de estresse apenas ocasionalmente. De acordo com triatleta recordista mundial, coach e escritor Christopher Bergland, o hormônio do estresse, chamado cortisol, é o inimigo número um da saúde. Os cientistas sabem há anos que níveis elevados de cortisol afetam o aprendizado e a memória, além de diminuir-a função imunológica e a densidade óssea, aumentar o ganho de peso, a pressão sanguínea, o colesterol, as doenças cardíacas. A lista continua. O estresse crônico e o nível elevado de cortisol também aumentam o risco de depressão, doenças mentais e diminuem a expectativa de vida. O silêncio na forma de meditação reduz o estresse e melhora a saúde. Um grande estudo que envolveu vários grupos, incluindo o National Institute of Health, a Associação Médica Americana, a Mayo Clinic e Cientistas de Harvard e Stanford, revelou que a meditação reduz o estresse e a hipertensão. Uma pesquisa recente feita pelo Dr. Norman Rosenthal, psiquiatra de renome mundial que trabalha com a David Lynch Foundation, descobriu até que praticantes de meditação têm probabilidade 30% menor de morrer de doenças cardíacas. Outro estudo de Harvard apontou que apenas oito semanas de meditação podem levar a aumento na densidade da substância cinzenta no hipocampo. Conhecido pela importância para o aprendizado e a memória e estruturas associadas à compaixão, introspecção e autoconhecimento. A meditação ajuda a desacelerar e a se concentrar em você, mesmo se for apenas por um breve intervalo. Comece a prática da meditação, e diga a Deus a sensação de estar disperso, sem rumo, intenção ou propósito ao longo do dia. Comecei a meditar porque senti que precisava fazer minha vida parar de me controlar, explicou a cantora Sheryl Crow. A meditação ajudou a desacelerar meu dia. Ela continua a dedicar vinte minutos de manhã, e outros vinte à noite a essa prática. Ficar em silêncio de manhã abre um espaço para você antes de encontrar qualquer outra pessoa. Os benefícios são extraordinários e podem gerar a tão necessária clareza e paz de espírito para ser uma pessoa melhor em qualquer interação. Em outras palavras, praticar o silêncio pode ajudar a reduzir o estresse, aumentar o desempenho cognitivo, e ganhar confiança de uma só. Vez Meditações guiadas e aplicativos de meditação A meditação é como todo o resto. Se você nunca fez, pode ser difícil ou parecer estranho no começo. Se estiver meditando pela primeira vez, recomendo começar com uma meditação guiada. Aqui estão alguns dos meus aplicativos de meditação prediletos, disponíveis para iPhone, iPad e dispositivos Android. Rede Space e Callum Van na Simply Be Insight Timer Existem diferenças sutis e consideráveis entre esses aplicativos de meditação, e uma delas é a voz da pessoa que está falando. Experimente vários e escolha o que funciona melhor para você. Se você não tem um aparelho que permita baixar aplicativos, basta ir ao YouTube ou Google e procurar as palavras-chave meditação guiada. Você também pode buscar por duração, meditação guiada de 5 minutos por exemplo, ou assunto, meditação guiada para aumentar a confiança por exemplo. Meditação, individual de um milagre da manhã Quando estiver pronto para tentar meditar sozinho, aqui está uma meditação simples que você pode usar durante um milagre da manhã, mesmo que nunca tenha feito isso previamente. Antes de começar, é importante se preparar e definir expectativas. Este é o momento para relaxar a mente, e abrir mão da necessidade compulsiva de pensar em alguma coisa, como reviver o passado, ou se preocupar com o futuro sem viver totalmente no presente. Este é o momento de abrir mão do estresse, dar uma pausa na preocupação com seus problemas e estar presente. É o momento de acessar a essência de quem você é de verdade, é, de ir mais a fundo do que suas posses, o que você faz ou os rótulos que aceitou para definir quem você é. Se isso parece estranho ou hippie demais, não tem problema. Eu também senti isso. Deve ser porque você nunca experimentou, mas felizmente você está prestes a fazer isso. Encontre um local calmo e confortável para se sentar, sofá, cadeira, chão ou travesseiro. Sente-se com a coluna reta e de pernas cruzadas. Você pode fechar os olhos ou olhar para um ponto no chão, mais ou menos 2 metros à frente. Comece mantendo o foco na respiração lenta e profunda. Inspire pelo nariz, expire pela boca e expire pela barriga em vez de usar o tórax. A respiração mais eficaz deve fazer a sua barriga se expandir, não o peito. Agora comece a acertar o ritmo da respiração, inspirando lentamente em uma contagem de 3 segundos, dizendo mentalmente 1001, 1002, 1003, e depois expire lentamente em uma contagem de 3 segundos, 1001, 1002, 1003. Sinta os pensamentos e emoções se acalmarem enquanto se concentra na respiração. Tenha consciência de que, ao tentar acalmar a mente, os pensamentos ainda vão fazer uma visita. Apenas reconheça a existência deles e os deixe ir embora, sempre voltando o foco para a respiração. Permita-se estar totalmente presente neste momento. Algumas pessoas chamam isso de ser. Não pensar, não fazer, apenas ser. Continue a se concentrar na respiração e se imagine inspirando energia positiva, amorosa e tranquila, e inspirando todas as suas preocupações e o estresse. Aprecie a quietude. Aprecie o momento. Apenas respire. Apenas seja. Se você tiver um fluxo constante de pensamentos, talvez seja bom se concentrar em uma palavra ou frase e repeti-la mentalmente enquanto inspira e expira. Por exemplo, você pode experimentar algo como, eu expiro confiança. Ao expirar, eu expiro medo. Ao expirar, você pode trocar a palavra, confiança, por algo que precise trazer mais para a vida, amor, fé, energia, força, etc., e trocar a palavra medo por algo de que precise se livrar, estresse, preocupação, ressentimento, etc. A meditação é um presente que você pode dar a si mesmo todos os dias. O tempo que passo meditando se tornou uma das partes favoritas da rotina de um milagre da manhã. É o momento de estar em paz, vivenciar a gratidão, e se libertar dos estresses e preocupações do dia a dia. Pense na meditação diária como férias dos seus problemas. Embora seus problemas continuem lá, quando terminar a meditação, você vai descobrir que está muito mais equilibrado e preparado para resolvê-los. Afirmações Você já se perguntou como algumas pessoas parecem boas em tudo o que fazem, chegando sempre a um nível tão alto, e não faz ideia de como se equiparar a elas, ou porque outros parecem fracassar em tudo? Em geral, a mentalidade é o principal fator que levou uma pessoa a ter resultados positivos. A mentalidade é o acúmulo de crenças, atitudes e inteligência emocional. Em seu livro de sucesso Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, Carol S. Dvekph.de, explica desta forma. Minhas pesquisas ao longo de 20 anos mostraram que a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira como leva a vida. As pessoas podem sentir facilmente a sua mentalidade. Ela aparece de modo inegável em sua linguagem, confiança e comportamento. A mentalidade afeta tudo. Mostre-me alguém com uma mentalidade bem-sucedida, e eu mostrarei uma pessoa com mais chances de sucesso nos relacionamentos. Contudo, sei por experiência própria o quanto pode ser difícil manter a mentalidade, confiança e o entusiasmo, sem contar a motivação. Durante a montanha-russa que é estar em um relacionamento sério, a mentalidade é algo que adotamos sem pensamento consciente. Em nível subconsciente, fomos programados para pensar, acreditar, agir e ter um diálogo interno de determinada forma. Essa programação é resultado de muitas influências, incluindo o que outros nos falaram, o que dissemos a nós mesmos e todas as nossas experiências de vida, tanto boas quanto ruins. Elas se expressam em todas as áreas da vida, incluindo a forma de estarmos presentes para a programação mental. As afirmações são uma ferramenta para fazer exatamente isso. Elas permitem que você persiga seus objetivos, fornecendo o estímulo e a mentalidade positiva de que precisa para conquistá-los. A ciência já provou que as afirmações, quando feitas corretamente, são uma das ferramentas mais eficazes para se transformar depressa na pessoa que você precisa ser para conquistar tudo o que deseja para si, seu parceiro e seus relacionamentos. Mesmo assim, as afirmações têm má fama. Muita gente experimentou e se decepcionou ao ter pouco ou nenhum resultado. Contudo, você pode usar as afirmações de modo a produzir resultados concretos. Vou ensinar a fazer isso. Ao articular repetidas vezes e reforçar para si mesmo qual resultado deseja conquistar, porque conquistá-lo é importante para você. Quais ações específicas são necessárias para gerar esse resultado, e mais importante, quando você se compromete a realizar essas ações, sua mente subconsciente vai mudar suas crenças e comportamentos. De modo automático, você vai passar a acreditar e agir de novas formas e transformar suas afirmações em realidade, mas primeiro. Por que o jeito antigo de fazer afirmações não funciona? Por décadas, incontáveis, especialistas e gurus ensinaram afirmações modo comprovadamente ineficaz, levando as pessoas ao fracasso. Aqui estão os dois problemas mais comuns relacionados às afirmações. Primeiro problema, mentir para si mesmo não funciona. Eu sou um milionário, sério, tenho 7% de gordura corporal. Tem mesmo? Conquistei todos os meus objetivos este ano. Conquistou é? Criar afirmações como se você já tivesse se transformado, ou conquistado algo, pode ser o maior motivo de afirmações não serem eficazes para a maioria das pessoas. Com essa técnica, toda vez que você recita uma afirmação que não se baseia na verdade, o subconsciente resiste a ela. Como você é um ser humano inteligente e não está delirando, mentir para si mesmo nunca vai ser a melhor estratégia. A verdade sempre vai prevalecer. Segundo problema, a linguagem passiva não produz resultados. Muitas afirmações são feitas para fazer você se sentir bem criando uma promessa vazia de algo que você deseja, por exemplo, esta é uma afirmação sobre dinheiro bastante popular que vem sendo perpetuada por muita gente. Sou um ímã de dinheiro, o dinheiro flui para mim sem esforço e em abundância. Esse tipo de afirmação pode fazer você se sentir bem naquele momento, ao dar uma falsa sensação de alívio das preocupações financeiras, mas não vai gerar renda alguma. Quem fica sentado esperando o dinheiro chegar magicamente acaba sem ele. Para gerar o tipo de abundância que você deseja, ou qualquer resultado por sinal, é preciso agir. As ações precisam estar alinhadas aos resultados desejados, e suas afirmações precisam articular e afirmar ambos. 4 passos para criar afirmações de um milagre da manhã que dão resultado Estes são quatro passos simples para criar e implementar afirmações de um milagre da manhã voltadas para resultados que vão programar seu subconsciente, direcionando o consciente para atualizar seu comportamento, produzir resultados e levar seu nível de sucesso pessoal e profissional para além de tudo que você já viveu. Primeiro passo, o resultado ideal que você se compromete a alcançar e porquê. Observe que não estou começando com o que você quer. Todos querem algo, mas não conseguimos o que queremos. Nós conseguimos o que nos comprometemos a conseguir. Você quer um amor inabalável? Quem não quer? Junte-se a esse clube que está longe de ser exclusivo. Ah, espere aí. Você está totalmente comprometido a se transformar em uma pessoa a mais. Autêntica por meio de ferramentas e estratégias que realmente funcionam, para trazer a tona ou melhor no seu parceiro, e transformar seu relacionamento em um amor inabalável, agora sim, podemos conversar. Ação Comece escrevendo um resultado específico e extraordinário que desafie você, melhoraria significativamente a sua vida, e que você está pronto para se comprometer a criar, mesmo que ainda não tenha certeza de como vai realizá-lo. Depois reforce o compromisso incluindo porquê, o motivo irrefutável pelo qual você está disposto a manter esse compromisso. Exemplos Assumo toda a responsabilidade de transformar meu relacionamento. Escolho me fortalecer para virar o herói ou a heroína da minha família, e não culpo mais meu parceiro. Sou dedicado e grato por viver as ferramentas e estratégias para desenvolver a relação. A cada dia em que progrido ao colocar em prática o que aprendi, eu me transformo em uma pessoa melhor, mais feliz e mais autêntica. Estou inteiramente comprometido a entender e valorizar as diferenças entre mim e meu parceiro, para melhorar nosso relacionamento. Segundo passo As ações necessárias que você se compromete a fazer e quando Escrever uma Afirmação que apenas diga o que você quer sem especificar o que você se compromete a fazer é inútil, e pode até atrapalhar, pois leva o subconsciente a pensar que o resultado vai acontecer de modo automático e sem esforço. Ação Exemplos Para garantir que eu não tenha uma recaída e coloque a culpa no meu parceiro em momentos em que estiver frustrado ou infeliz, vou me perguntar, qual o meu papel nessa situação? Como posso mudar isso? Para garantir que vou colocar em prática e viver essas ferramentas em vez de apenas aprendê-las, vou arranjar um parceiro de responsabilização em até três dias e me consultar com ele regularmente para celebrar meus progressos e me responsabilizar. Para garantir que vou me comprometer a aprender as diferenças entre homens e mulheres, vou arranjar tempo na minha agenda e dedicar x horas por semana ao aprendizado sobre o desenvolvimento de relações. Se for preciso fazer uma pausa em algo como ver TV, dedicar mais tempo à vida social ou outras atividades não essenciais por um período, eu definitivamente vou fazer isso. Escreva a programação em seu diário e coloque na sua agenda agora. Quanto mais específicas forem as suas ações, mais clara será a programação para que você tome as atitudes necessárias de modo regular para alcançar seus objetivos. Não se esqueça de incluir a frequência, quantas vezes, a quantidade, quanto, e horários precisos, quando você vai começar e terminar suas atividades. Terceiro passo Recite suas afirmações todas as manhãs e a sério. Lembre-se, as afirmações de um milagre da manhã não são feitas apenas para que você se sinta bem. Essas declarações escritas são estrategicamente criadas para programar o subconsciente com as crenças e a mentalidade de que você precisa para conquistar o resultado desejado. Direcionando a mente Consciente para manter o foco em suas maiores prioridades e tomar as atitudes que vão ajudá-lo a chegar lá. Contudo, para que as afirmações sejam eficazes, é importante que você mobilize suas emoções ao recitá-las. Apenas repetir uma afirmação sem sentir a verdade dela vai ter um impacto mínimo sobre você. É preciso assumir a responsabilidade por gerar emoções autênticas, como empolgação e determinação, e injetar essas emoções de modo poderoso em toda afirmação que você recitar. É fundamental afirmar quem você precisa ser para fazer o necessário para ter os resultados que deseja. Vou dizer de novo, não é mágica. Essa estratégia funciona quando você se conecta com a pessoa que precisa ser para conquistar seus objetivos. Mais que tudo, o que vai atrair os resultados é quem você é. Ação Reserve um tempo todos os dias para ler suas afirmações durante o milagre da manhã, de modo a programar o subconsciente e concentrar a mente consciente no que é mai. Isso é importante para você e no que você se compromete a fazer, a fim de transformar isso em realidade. Sim, você precisa lê-las todos os dias. Ler uma afirmação é tão eficaz quanto fazer exercícios físicos. Você só vai ver resultados quando transformar isso em parte da sua rotina diária. Um ótimo lugar para ler afirmações é no chuveiro. Se você as plastificar e deixar lá, elas vão estar na sua frente todos os dias. Coloque-as em todos os lugares onde puder. Um cartão dentro do quebra-sol do carro, um adesivo no espelho do banheiro. Vale até escrever direto no espelho com canetas especiais. Quanto mais vezes você encontrar essas afirmações, mais o subconsciente poderá se conectar com elas para mudar seu pensamento e suas ações. Esta é a prática de Stacey, nas palavras dela. Nos últimos quatro anos aumentei a eficácia do meu processo de afirmações usando fichas. Quando encontro uma oportunidade de acabar com um sistema de crenças que não me serve, ou de encontrar um novo objetivo ou intenção que desejo solidificar em minha vida, escrevo uma afirmação sobre isso em uma ficha. Guado minhas fichas em uma pilha que fica na cabeceira da cama. Tenho uma para cada área principal da vida. Geralmente minha pilha tem entre seis e nove cartões o tempo todo. Toda noite, antes de dormir, eu me coloco em um estado apaixonado e cheio de propósito e leio cada ficha, como se fosse minha última ação antes de fechar os olhos. Depois permito que o subconsciente faça o trabalho por mim enquanto durmo. Quando acordo no dia seguinte, minha primeira atitude é levantar da cama e recitar intensamente minhas fichas de afirmação para começar o dia. Toda vez que manifesto a afirmação em uma das minhas fichas, faço um grande tique no cartão com um marcador de ponta grossa e... Coloco em outra pilha de fichas na minha cabeceira. Eu amo o fato de... Aquela pilha de fichas realizadas está imensa hoje. Segredo Ninja Sempre que escrevo uma ficha de afirmação que parece muito distante da minha realidade atual, eu volto e leio todas as fichas que já fiz. Em algum momento, cada uma delas também parecia muito distante, e agora considero todas normais. Isso ajuda a fortalecer a minha fé. Quarto passo Atualizar e evoluir sempre as afirmações À medida que você cresce, melhora e evolui. Suas afirmações precisam fazer o mesmo. Quando tiver um novo objetivo, sonho ou resultado extraordinário que deseja criar para a sua vida, adicione-o às afirmações. Eu faço como esquecei. Tenho afirmações para cada área importante da vida, finanças, saúde, felicidade, relacionamentos, criação dos filhos etc. E atualizo todas continuamente à medida que aprendo mais. Estou sempre procurando citações, estratégias e filosofias que posso adicionar para Aperfeiçoar minha mentalidade Sempre que vocês barrarem uma citação ou filosofia e pensar, Nossa, essa é uma área em que posso fazer uma imensa melhora na minha vida, adicione-a às suas afirmações. Lembre-se, suas afirmações devem ser personalizadas para você, e para o que está se comprometendo a fazer. Elas precisam ser específicas para funcionar em nível subconsciente. Sua programação pode mudar e melhorar a qualquer momento, começando agora mesmo. Você pode reprogramar qualquer limitação com novas crenças e criar novos comportamentos de modo a ser tão bem-sucedido quanto deseja em qualquer área da vida que escolher. Em resumo, suas novas afirmações articulam os resultados extraordinários que você está comprometido a criar, porque eles são cruciais para você. E o mais importante, que ações necessárias você se compromete a realizar, e quando vai realizá-las para obter e sustentar o extraordinário sucesso que realmente deseja, e merece, para a sua vida. Afirmações para criar um relacionamento Nota 10 Além da fórmula para criar suas afirmações, Stacey forneceu uma lista de exemplos de afirmações capazes de ativar sua criatividade. Sinta-se à vontade para incluir frases com as quais se identifique. Tenho tanto valor, merecimento e capacidade de conquistar um amor inabalável, e uma paixão sem limite quanto qualquer outra pessoa, e vou provar isso hoje com meus atos. Relacionamentos magníficos são criados, não encontrados. É uma habilidade que pode ser aprendida. Muitas outras pessoas aprenderam a fazer isso, e eu também posso. O relacionamento que tenho hoje é resultado das decisões e atitudes que tomei no passado. Fiz o melhor que pude com o que sabia na época. Agora sei mais e posso fazer melhor. Estou provando isso a cada mudança que faço em minha vida. Enquanto faço este trabalho, estou me tornando uma pessoa melhor e mais autêntica a cada dia. Esse trabalho é um presente que dou a mim. Mesmo, curar o meu relacionamento só vai fazer bem. Tenho fé que toda a positividade que coloco neste relacionamento vai gerar o melhor para mim, meu parceiro e nossos filhos. A cada momento do dia o universo oferece mais oportunidades de praticar minhas novas habilidades e ferramentas. Sinto gratidão por essas oportunidades de aprendizado, e as vejo como presentes para o meu crescimento. Esses são apenas alguns exemplos de afirmações. Você pode usar todas com as quais se identifique, mas experimente criar as suas usando a fórmula de quatro passos descrita nas páginas anteriores. Tudo que você repetir várias vezes e a sério será programado no subconsciente, ajudando a formar novas crenças, que vão se manifestar nas suas ações. Visualização A visualização é uma prática muito conhecida entre atletas mundiais, que a utilizam para melhorar o desempenho. Atletas olímpicos e esportistas de alto nível incorporam a visualização como parte crucial do treinamento diário. O fato não muito conhecido é que outras pessoas bem-sucedidas também a utilizam com igual frequência. A visualização é uma técnica em que você usa a imaginação para criar uma imagem convincente do futuro, fornecendo maior clareza, e produzindo a motivação que vai ajudá-lo a transformar sua visão em realidade. Para entender por que a visualização funciona, é importante olhar para os neurônios espelho. O neurônio é a célula que conecta o cérebro e outras partes do corpo, e o neurônio espelho é o que dispara ou envia um impulso quando agimos ou observamos outra pessoa agir. Trata-se de uma área relativamente nova de estudos na neurologia, mas parece que essas células permitem melhorar nossas habilidades observando ou visualizando outras pessoas enquanto elas as realizam. Alguns estudos indicam, por exemplo, que levantadores de peso experientes podem aumentar a massa muscular com sessões de visualização vívida, e os neurônios espelhos são os responsáveis por isso. De várias formas, o cérebro não consegue perceber a diferença entre uma visualização vívida e experiência real. Sempre fui meio cético em relação à visualização, porque parecia muito nova era. Depois que li sobre os neurônios espelho, minha atitude mudou por completo. O que você visualiza? A maioria das pessoas é limitada por visões dos resultados passados. Elas repetem fracassos e mágoas anteriores. Contudo, a visualização criativa permite criar a visão que vai ocupar sua mente, garantindo que a maior força atuando em você seja o seu futuro, um futuro irresistível, empolgante e ilimitado. Muitas pessoas não se sentem confortáveis visualizando o sucesso, e têm até medo de serem bem-sucedidas. Algumas podem sentir resistência nessa área, e até culpa por deixarem colegas, amigos e familiares para trás quando fizerem sucesso. Esta passagem de Marianne Williamson é um ótimo lembrete para quem tiver obstáculos mentais ou emocionais na hora de visualizar. Nosso medo mais profundo não é o da inadequação. O medo mais profundo é do poder além de qualquer medida. É a luz, não a escuridão que mais nos assusta. Nós questionamos. Quem sou eu para ser brilhante, ter beleza, talento e ser incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Você é filho, ah, de Deus. Minimizar seus talentos não ajuda o mundo. Não há nada iluminado em se diminuir para que outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós estamos aqui para brilhar, como as crianças. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está em nós. Não só em alguns, em todos. Esse deixamos nossa luz brilhar, inconscientemente damos permissão aos outros para fazer o mesmo. Como nos libertamos do medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Pense que o maior presente que você pode dar a alguém que ama é viver o seu potencial completo. Como é isso para você? Após ler minhas afirmações durante a prática de um milagre da manhã, eu me sento com a coluna reta, fecho os olhos e respiro lento e profundamente. Pelo cinco ou dez minutos seguintes, apenas visualizo as ações específicas necessárias para transformar meus objetivos de longo e curto prazo em realidade. Observe que eu não visualizo os resultados. Muita gente vai discordar disso, mas evidências científicas mostram que apenas visualizar o resultado desejado, o carro novo, a casa dos sonhos, atravessar a linha de chegada, estar no palco etc., pode na verdade diminuir a motivação, porque seu cérebro já vivenciou a recompensa em certa medida. Então eu recomendo mesmo concentrar a visualização nas ações necessárias. Imagine-se realizando essas ações, sobretudo aquelas a que você costuma resistir ou que tende a procrastinar, criando uma experiência mental e emocional irresistível daquela. Ação Por exemplo, eu detestava correr, mas assumi um compromisso comigo, e publicamente, de correr uma ultramaratona de 83 quilômetros. Ao longo de cinco meses de treinamento, usei a visualização de um milagre da manhã para me ver amarrando os tênis e saindo para correr com um sorriso no rosto e muita disposição. Para quê? Quando chegasse a hora de treinar, eu já tivesse programado a experiência para ser positiva e prazerosa. Você pode se imaginar recebendo apoio total do seu parceiro. Passe um tempo imaginando o quanto você tem orgulho por criar essa melhora no relacionamento. Como é isso para você? Como você se sente tendo compaixão e apreciação quando costumava ficar frustrado? Imagine-se reagindo a gatilhos e resolvendo problemas com facilidade. Se vivenciar uma transformação no relacionamento parece impossível para você. Imagine como é dar a si mesmo a educação para relacionamentos que ninguém lhe ofereceu. Imagine o modelo que você está sendo para seus filhos. Sinta a liberdade de ser uma pessoa mais autêntica e de estar em paz. Com o estado do seu relacionamento. Você pode escolher qualquer ação ou habilidade que ainda não domine. Imaginar o sucesso das ações necessárias para chegar lá vai prepará-lo e quase garantir um dia de sucesso. Três passos simples para a visualização de um milagre da manhã. A hora perfeita para se visualizar vivendo de acordo com suas afirmações é logo após lê-las. Primeiro passo, prepare-se. Algumas pessoas gostam de colocar música instrumental ao fundo, como obras clássicas ou barrocas, recomendo todas as composições de Johann Sebastian Bach. Durante a visualização, se quiser ouvir música, coloque um volume relativamente baixo. Pessoalmente, toda música com letras me distrai muito. Stacey, por outro lado, coloca suas músicas favoritas no repiar, ao visualizar. As letras não a distraem de forma alguma. Ela se condicionou a prosperar com elas. Talvez seja a programação feminina, falaremos mais sobre isso nos próximos capítulos. Agora, sente-se com a coluna reta em posição confortável. Pode ser em uma cadeira, no sofá ou no chão com uma almofada. Respire fundo. Feche os olhos, esvazie a mente e desprenda-se de quaisquer limitações que tenha se imposto ao se preparar para os benefícios da visualização. Segundo passo, visualize o que realmente deseja. O que você realmente deseja? Esqueça a lógica, os limites e a praticidade. Se pudesse ter tudo o que desejasse em termos pessoais e profissionais, como isso seria? Veja, sinta, ouça, toque, sinta o gosto e o cheiro de cada detalhe dessa visão. Envolva todos os sentidos para aumentar a eficácia da visualização. Quanto mais vívida for a visão, maior será a motivação para tomar as atitudes necessárias e transformá-la em realidade. Terceiro passo, visualize-se realizando e apreciando as ações necessárias. Após criar uma imagem mental clara do que deseja, comece a se visualizar fazendo exatamente o que precisa para transformar sua visão em realidade. Dedicando-se a isso com extrema confiança e apreciando cada etapa do processo. Visualize-se envolvido nas ações que precisa realizar, diminuir suas expectativas, colocar o parceiro em primeiro lugar, partir de uma compreensão sincera, amar sem medida etc. Imagine como seria a sensação de confiança suprema ao vivenciar os resultados das mudanças positivas que você está criando no relacionamento. Visualize e sinta o sorriso ao navegar pelos momentos do seu dia com mais facilidade e alegria, repleto de orgulho pela sua disciplina e manter seu compromisso. Em outras palavras, visualize-se fazendo o necessário e apreciando o processo, ainda mais se for algo que você não aprecia naturalmente. Imagine como seria a sensação se você apreciasse. Visualize a alegria e a felicidade que você sente à medida que os dias ficam cada vez melhores. Visualize sua família, amigos e cônjuge reagindo à sua atitude positiva e perspectiva otimista. Visualizar-se como uma pessoa que tem tudo sob controle é a primeira etapa. Para realmente ter tudo sob controle, imagine-se criando o relacionamento sólido que deseja. Visualize-se rindo e apreciando momentos de bom humor novamente. Considerações finais sobre visualização A visualização pode ser um auxílio poderoso para superar crenças e hábitos limitantes como a procrastinação e fazer você desempenhar de modo consistente as ações. Necessárias para obter resultados extraordinários no seu relacionamento. Ao combinar a leitura das afirmações toda manhã com a visualização diária, você vai turbinar a programação do subconsciente para o sucesso com o máximo desempenho. Os pensamentos e sentimentos vão se alinhar à sua visão, a fim de manter a motivação para realizar as ações necessárias e transformar seu relacionamento. Exercícios Os exercícios precisam ser um componente básico do seu milagre da manhã. Até mesmo poucos minutos de exercícios diários podem melhorar consideravelmente a saúde, aumentar a autoconfiança e o bem-estar emocional, permitindo que você pense melhor e se concentre mais. Você vai notar um aumento na disposição com os exercícios diários, e as pessoas com quem mais convive também vão perceber a mudança. Os especialistas em desenvolvimento pessoal e empreendedores multimilionários Eben Pagan, e Tony Robbins, que também é um escritor de sucesso, com livros entre os mais vendidos na lista do New York Teams, concordam que o segredo para ser bem-sucedido é começar as manhãs com um ritual pessoal de sucesso. E o ritual de ambos inclui algum tipo de atividade física de manhã. Eben é inflexível quanto à importância do exercício matinal. Você tem que aumentar a frequência cardíaca, fazer o sangue fluir e encher os pulmões de oxigênio todas as manhãs. Ele explica, não faça. Exercícios apenas no meio ou no fim do dia, mesmo que você goste de si. Exercitar nesses horários, sempre incorpore pelo menos 10 a 20 minutos de polichinelos ou algum tipo de exercício aeróbico de manhã. Bom, se funciona para Eben e Tony, então funciona para mim também. Se estiver com medo de se envolver em um treinamento para maratona ou triátilo, fique tranquilo. Seus exercícios matinais também não precisam substituir o regime vespertino ou noturno de atividade física que você já segue. Pode continuar indo à academia no horário de sempre. Contudo, os benefícios de adicionar no mínimo 5 minutos de exercícios matinais são inegáveis, incluindo diminuição da pressão sanguínea, do nível de glicose e no risco de todo tipo de enfermidades assustadoras, como doenças cardíacas, oxoporose, câncer e diabetes. E talvez o mais importante, um pouco de exercício de manhã vai aumentar a disposição para ajudá-lo a lidar com os altos e baixos da vida no resto do dia. Você pode fazer uma caminhada ou corrida, acompanhar um vídeo de yoga no YouTube ou encontrar um parceiro de salvadores de vida e jogar um pouco de raquetebol matinal. Há também um aplicativo excelente chamado 7-Minute Workout que fornece ginástica para o corpo todo em, acredite, 7 minutos. A escolha é sua, mas escolha uma atividade e faça. Com a vida ocupada que temos hoje, para obter sucesso você precisa de uma reserva infinita de energia para enfrentar os desafios que surgirem pelo caminho da melhor forma possível, e a prática matinal e diária de exercícios vai oferecer isso. Exercícios para o cérebro Mesmo se você não se importar com a saúde física, saiba que os exercícios vão deixá-lo mais inteligente, e isso pode ajudar sua capacidade de resolver problemas. O Dr. Steven Masley, médico e nutricionista da Flórida com toda uma clientela de executivos, explica a relação direta entre o exercício e a capacidade cognitiva. Se estamos falando de desempenho cerebral, o melhor indicador da velocidade cerebral é a capacidade aeróbica. Como subimos uma ladeira correndo está fortemente relacionado à velocidade cerebral, e a capacidade cognitiva define Masley. Masley criou um programa de bem-estar corporativo baseado no trabalho que fez com mais de mil pacientes. A pessoa comum que entra nesses programas vai aumentar a velocidade cerebral de 25 a 30%. Eu escolhi a yoga como atividade física e comecei a praticá-la assim que criei o milagre da manhã. Continuo fazendo e amando a prática desde então. Veja como a rotina de exercícios de stessa é diferente. Nos últimos 10 anos, venho fazendo exercícios aeróbicos de manhã antes de começar o dia. Se consigo separar uma hora ou apenas 20 minutos, um dos presentes que me dou é respirar o ar fresco da manhã na natureza enquanto movimento o corpo. Com exceção da escrita, faço todos os salvadores de vida de um milagre da manhã na rua. Eu até ouço a parte do audiolivro que reservei para a leitura do dia. Depois, antes de tomar banho, reservo alguns minutos para escrever no diário do meu celular ou no papel, e registrar meus downloads da manhã. Encontre o que for melhor para você e acrescente ao seu milagre da manhã. Considerações finais sobre exercícios Você sabe que, para manter a saúde e aumentar a disposição, é preciso se exercitar de modo regular. Isso não é novidade para ninguém, mas é muito fácil inventar desculpas para não se exercitar. As duas principais são, não tenho tempo, estou muito cansado, e essas são apenas as primeiras da lista. Não há limite para as desculpas em que se pode pensar. Quanto maior a sua criatividade, mais desculpas você poderá inventar. Esta é a beleza de incorporar os exercícios ao seu milagre da manhã. Eles serão feitos antes de você se cansar, e antes de você ter um dia inteiro para inventar desculpas e evitar a prática de exercícios. Por ser a primeira atividade do dia, o milagre da manhã, é infalível para evitar todas as desculpas e transformar os exercícios em hábito diário. Aviso de responsabilidade, eu nem precisava dizer, mas consulte um médico antes de começar qualquer regime de exercícios físicos, ainda mais se você estiver sentindo qualquer tipo de dor física, desconforto, tiver alguma deficiência etc. Talvez seja preciso alterar ou até se abster da rotina de exercícios para atender suas necessidades individuais. Leitura Uma das formas mais rápidas de conquistar tudo o que se deseja é encontrar pessoas bem-sucedidas que sirvam como modelos de comportamento. Para cada objetivo que você tiver, há uma boa probabilidade de um especialista ter conseguido o mesmo ou algo similar. Como diz Tony Robbins, o sucesso deixa rastros. Felizmente, alguns dos melhores compartilharam suas histórias por escrito. E isso significa que todos esses mapas para o sucesso estão apenas esperando alguém disposto a dedicar o tempo necessário para lê-los. Os livros oferecem um suprimento infinito de ajuda e aconselhamento bem na ponta dos seus dedos. Às vezes ouço alguém dizer, não sou muito de ler. Eu entendo. Também nunca me considerei um grande leitor, mas pense nesse desafio e na solução compartilhados por Stacey. Depois do nascimento de Jake, eu costumava dizer que tinha a narcolepsia do leitor, porque não conseguia ficar acordada por mais de duas frases sem cochilar. Para minha alegria, descobri que os audiolivros são uma solução fantástica para esse problema. Eu ouço enquanto estou me exercitando, resolvendo a vida na rua ou até fazendo a maquiagem de manhã. Assim consigo assimilar muitos livros, considerando o quanto meus dias são movimentados. Sempre compro o livro físico também, para sublinhar e fazer anotações após ter ouvido a versão em áudio. Aqui estão alguns dos livros de desenvolvimento pessoal favoritos de Stacey para ajudar em sua jornada para desenvolver a relação. O Conselheiro Uma história sobre o verdadeiro significado de que é dando o que se recebe, de Bob Burg, e John David Mann a alma indomável. Como se libertar dos pensamentos, emoções e energias que bloqueiam a consciência, de Michael Assinger o ritmo da vida, vivendo cada dia com energia, propósito e paixão, de Matthew Care, Inspiration for a Vamos, são séries, shows e happiness, cultivating joy and gratitude and grace, de Linda Joy e coautores. Com a contribuição de Stacey Martino, case to the kingdom, de Alison Armstrong com retorno ao amor, de Marianne Williamson a guerra da arte, supere os bloqueios e vença suas batalhas interiores de Criatividade, de Stephen Presfiel de porquê, como grandes líderes inspiram ação, de Simon Sinek peça e será atendido, de Abraham, e Esther Ricks o jogo da vida e como jogá-lo, de Florence Scovell Sheen a happy pocket full of money, de David Cameron jicante de dinheiro, sete passos para a liberdade financeira, de Tony Robbins Profit Fars, a simple system to transform in any business from a cash e a team monster to a money make machine, de Mike Michalowicz. Esta é a lista de How De Arte of Exceccional Living, de Dean Hohue, a única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários, de Gary Keller, e Jay Papazos, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, lições poderosas para transformação pessoal, de Stephen R. mote maestria, de Robert Greene, trabalhe quatro horas por semana, fuja da rotina, viva aonde quiser e fique rico, de team ferrisa de compor fsp, de Dane Heart, taking life hed on, how to love the life, you have, why will you create the life of your, dreams, de how how well you pense enriqueça, de Napoleon Hill vision for reality, how short term massivie action equals long termimasse boom results, de Honoré Corder finding your element, how to discover your talent zen de passion zen de transform in your life, de Sarkin Robinson e Lu Aronica. Além de encontrar autoconfiança, você poderá transformar os relacionamentos, aumentar a autoestima, melhorar suas habilidades de comunicação, aprender a ser saudável e melhorar qualquer área da vida em que consiga pensar. Vá até a biblioteca ou livraria local, ou faça como eu, e visite a Amazon.com para encontrar mais livros do que pode imaginar sobre qualquer área que deseje melhorar. O quanto você deve ler? Recomendo assumir o compromisso de ler no mínimo 10 páginas por dia, embora 5 sejam ótimas para começar se você lê devagar ou ainda não goste de ler. 10 páginas podem não parecer muito, mas vamos fazer as contas. Ler 10 páginas por dia soma 2.650 páginas por ano, aproximadamente 18 livros de 200 páginas, que vão lhe permitir avançar e levar seu relacionamento ao próximo patamar. Tudo em apenas 10 a 15 minutos de leitura diária, ou 15 a 30 minutos, se você ler mais devagar. Deixe-me perguntar, se você ler 18 livros de desenvolvimento pessoal e profissional nos próximos 12 meses, acha que vai melhorar a mentalidade, ganhar mais confiança e aprender estratégias comprovadas que vão acelerar seu sucesso? Você acha que será uma pessoa melhor e mais capaz do que é hoje? Acha que isso vai se refletir no relacionamento? Sem dúvida, ler 10 páginas por dia não vai destruí-lo, mas vai sem dúvida construir uma pessoa melhor. Considerações finais sobre leitura Comece pensando no fim analisando essa questão. O que você espera obter com este livro? Reserve um momento para fazer isso agora, perguntando a si mesmo o que você quer ganhar lendo esta obra. Os livros não precisam ser lidos do início ao fim e muito menos terminados. Lembre-se, este é o seu momento de leitura. Use o sumário para garantir que você leu as partes que mais interessam, e não hesite em deixar de lado e passar para outro livro, se não estiver gostando ou aprendendo com ele. Você tem várias formas de obter informações incríveis e não precisa perder tempo com o medíocre. Muitos praticantes de um milagre da manhã usam o tempo de leitura para colocar os textos religiosos em dia, como a Bíblia, a Torá, o Corão e outros. A menos que esteja pegando um livro emprestado da biblioteca ou de um amigo, sinta-se à vontade para sublinhar, circular, marcar, dobrar as coisas. Páginas e fazer anotações nas margens O processo de marcar livros enquanto ler permite voltar a qualquer momento para relembrar as principais lições, ideias e benefícios sem precisar ler tudo de novo. Se você usa um leitor digital como Kindle, Nook ou aplicativo e-books, pode revisar facilmente suas anotações e passagens destacadas sempre que folhear o livro ou ir direto para uma lista. Resuma as principais ideias, percepções e passagens marcantes em um diário. Ao criar um resumo dos seus livros favoritos, você poderá revisitar o conteúdo principal deles a qualquer momento em poucos minutos. Reler bons livros de desenvolvimento pessoal é uma estratégia pouco utilizada, porém muito eficaz. Dificilmente você vai ler um livro uma vez e internalizar todo o seu valor. Dominar qualquer área exige repetição. Por que não experimentar com este livro? Comprometa-se a reler O Milagre da Manhã para transformar seu relacionamento assim que terminar, para aprofundar seu aprendizado, e ganhar mais tempo para dominar as práticas ensinadas aqui. Diz Tessie, há alguns programas de Tony Robbins a que eu assisti mais de 25 vezes. A repetição é a mãe da habilidade, ensina Tony. E posso afirmar que ninguém conquistou a maestria ouvindo algo apenas uma. Vez, audiolivros contam como leitura. Você obtém a informação e pode ouvi-los enquanto se exercita ou vai para o trabalho. Se quiser estudar um livro com mais cuidado, ouça o áudio enquanto leu texto. Como Stessie mencionou antes, ela ouve os livros em áudio, e ao mesmo tempo faz anotações e sublinha o texto no livro físico. Os audiolivros funcionam como excelente estratégia para o consumo repetitivo de livros. E o mais importante, faça um plano para aplicar logo o que leu. Reserve um tempo para seguir os conselhos que deseja incorporar a sua vida enquanto está lendo. Mantenha a agenda ao seu lado e reserve blocos de tempo para colocar o conteúdo em prática. Não se torne um viciado em desenvolvimento pessoal que lê muito e faz pouco. Conheci muita gente que se orgulha da quantidade de livros que leu, como se fosse uma medalha de honra. Eu prefiro ler e colocar em prática um bom livro a ler. Dez livros e não fazer nada além de começar o décimo primeiro. Embora ler seja uma ótima forma de obter conhecimento, percepções e estratégias, é a aplicação do que você aprendeu que vai fazer avançar sua vida e seus relacionamentos. Stessie já disse várias vezes, você não pode aprender a melhorar um relacionamento apenas na teoria. Você se compromete a usar o que aprendeu neste livro e fazer o desafio de 30 dias no final dele? Fico feliz em saber. Vamos ao último item dos salvadores de vida. Escrita O elemento de escrita de O Milagre da Manhã permite escrever tudo pelo que você sente gratidão, além de documentar suas percepções, suas ideias, seus avanços, suas realizações, seus sucessos e as lições aprendidas, incluindo qualquer área de oportunidade, crescimento ou melhoria pessoal. A maioria dos praticantes de O Milagre da Manhã escreve, em um diário por 5 a 10 minutos todos os dias. Ao tirar os pensamentos da cabeça e escrevê-los, você imediatamente ganha mais consciência, clareza e percepções valiosas que do contrário seriam esquecidas ou passariam despercebidas. Se você é como eu costumava ser, provavelmente terá alguns diários e cadernos parcialmente usados e quase intocados. Foi só quando comecei a prática de O Milagre da Manhã que escrever passou a ser um dos meus hábitos diários favoritos. Escrever dará o benefício diário de direcionar de forma consciente seus pensamentos, mas o mais poderoso serão as percepções que você vai obter ao Revisar todos os seus diários, sobretudo no fim do ano. Tony Robbins Nose Lembra que a vida digna de ser vivida é uma vida digna de ser registrada. É difícil colocar em palavras o quanto a experiência de revisar seus diários pode ser absurdamente construtiva. Michael Marr, coautor de The Miracle Morning for Real Estate Agents, O Milagre da Manhã para Corretores de Móveis, em tradução livre, é um ávido praticante dos salvadores de vida. Uma parte da rotina matinal de Michael consiste em registrar valorizações e afirmações no que ele chama de livro de bênçãos. Ele explica. O que você valoriza, valorize de verdade. É hora de pegar nosso apetite insaciável pelo que desejamos e substituí-lo por um apetite e gratidão insaciáveis pelo que temos. Escreva sobre o que valoriza, tenha gratidão, aprecie e você terá mais do que deseja, relacionamentos melhores, mais bens materiais e mais felicidade. Há certa força em colocar por escrito o que você aprecia, e revisar esse material pode mudar sua mentalidade em um dia mais difícil. Uma ótima prática para adicionar a rotina é escrever o que você valoriza em relação ao seu relacionamento, seu parceiro e sua vida. Quando desaceleramos e notamos o que valorizamos em relação ao nosso relacionamento, mesmo, e sobretudo, quando não nos sentimos muito bem em relação a ele, é fácil se concentrar nos aspectos positivos ou qualidades que do contrário passariam despercebidos. Para saber mais sobre isso, vamos ouvir Stacey de novo. Paul e eu ensinamos nossos alunos a procurar o presente nos desafios para que possam aprender e progredir. Às vezes pode ser difícil encontrar o significado fortalecedor, mas ele está lá. Por exemplo, tinha um dos clientes com dificuldades e me procurou porque, após tudo o que fez no casamento com a esposa de Owen, ele foi tomado pela constatação de que ficaria muito magoado se perdesse o relacionamento com o Owen, e não gostou dessa sensação. Depois de tantos anos de indiferença do tipo, não estou nem aí em relação a ela, Tim ficou desconfortável com o medo iminente de ficar arrasado se o casamento acabasse, ou se algo acontecesse com a esposa. Como geralmente faço com nossos alunos, em vez de ajudá-lo a acabar com a sensação de desconforto, ajudei a mudar o significado que ele atribuiu à situação para algo mais fortalecedor, a fim de conseguir encontrar o presente. Com Tim foi simples, pois o significado fortalecedor é, parabéns, você criou um relacionamento com o qual vale a pena se importar. Esse foi um marco digno de comemoração na jornada do desenvolvido de sua relação. Irdi, não estou nem aí, ah, eu ficaria arrasado se ela não fosse mais minha esposa, é um progresso. Enorme. Esse era o presente. Valorizar seu progresso. Pode parecer simples para quem não está sentindo a dor da situação dele. Tim estava tão concentrado nesse desconforto recém-descoberto que encontrar algo positivo em relação a isso simplesmente não estava no campo de visão dele naquele momento. O que fiz por Tim em nossa conversa de coaching foi mostrar todo o progresso feito por ele ao longo da jornada, para lembrar que pôr a mão na massa e enfrentar o desconforto. Vale a pena. Você pode realizar esse mesmo processo usando o diário. Entendo totalmente a sensação de Tim. Eu me lembro de quando tive esse sentimento em relação a Po pela primeira vez. Sei exatamente onde estava na minha casa quando percebi. E isso me assustou tanto que terminar o relacionamento com ele passou pela minha cabeça naquele dia. Hoje vejo isso acontecer o tempo todo. Geralmente as pessoas me procuram depois de tomarem alguma atitude prejudicial em um momento crítico como esse. Quando elas se assustam ou se magoam, a dor as leva a reagir fazendo, ou dizendo algo que não podem desfazer, ou desdizer. É um padrão comum de reação à dor. Fiquei grata pelo fato de Tim poder contar comigo quando isso aconteceu, para que eu pudesse parabenizá-lo e quebrar seu padrão. Com essa nova visão fortalecedora, Tim conseguiu avançar em sua jornada para criar um amor inabalável com Joanne, e ninguém poderá separá-los agora. Outro momento marcante foi o dia em que ele ouviu Joanne declarar que só ele importava no mundo dela, e que eles eram inabaláveis. Ele poderia não ter chegado a esse momento marcante se não tivesse encontrado a bênção em sua experiência dolorosa. Esses momentos sempre vão surgir em sua jornada. Quando você entender o significado positivo, escreva e registre em um diário dedicado ao progresso e às celebrações. Nos dias em que estiver se sentindo inseguro, frustrado ou insatisfeito com seu progresso ou a falta dele, volte e leia seu diário. Às vezes nós avançamos muito, mas só pensamos no quanto ainda precisamos progredir. Se não registrar os pequenos, porém importantes, momentos de gratidão, e tudo o que nunca acontecia antes de começar este trabalho, você vai esquecer, e pior ainda, não vai se lembrar do progresso que fez. Acrescente à sua prática o hábito de escrever. Registrar suas apreciações ajuda a se concentrar no positivo, o que por sua vez vai ajudá-lo a se manter flexível e concentrado na solução, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Embora o ato de manter um diário ofereça vários benefícios, inclusive os que Stacey acabou de mencionar, aqui estão alguns dos meus favoritos. Com a escrita diária você poderá obter clareza, escrever um diário vai oferecer mais clareza e entendimento sobre as circunstâncias passadas e atuais, ajudar na solução dos desafios presentes e permitir que você faça um brainstorming, priorize e planeje suas ações a cada dia para otimizar o futuro. Registrar ideias, você vai conseguir registrar, organizar e expandir suas ideias, e não vai perder informações importantes que serão úteis no futuro, em um momento oportuno. Relembrar lições, manter um diário é um lugar para registrar, referenciar e revisar todas as lições que você está aprendendo, tanto em relação às vitórias quanto aos erros que comete pelo caminho. Reconhecer seu progresso, reler o seu diário de um ano, ou até uma semana atrás e observar o quanto você progrediu é imensamente benéfico. Em geral realizamos uma tarefa, ou conquistamos um objetivo, e seguimos para o próximo sem reconhecer nosso esforço. Observar-o. Quanto você já avançou é uma das experiências mais prazerosas, reveladoras e inspiradoras, e não pode ser realizada de outra forma. Melhorar a memória, as pessoas supõem que vão se lembrar de suas ideias, das ações que desejam praticar e das perguntas que querem fazer, mas, se você já foi ao supermercado sem uma lista de compras, sabe que isso simplesmente não é verdade. Quando escrevemos algo, a probabilidade de lembrar é muito maior, e se esquecermos, sempre é possível voltar às anotações e reler. Se você não tiver certeza, experimente ambos e veja o que mais lhe agrada. 2. Obtenha o diário de sua escolha. Quase tudo pode funcionar, mas, quando se trata de um diário físico, é importante ter qualidade e ser agradável ao olhar. Afinal, a ideia é guardá-lo pelo resto da vida. Gosto de comprar diários com capa de couro, duráveis e pautados, mas o diário é seu, então escolha o que funcionar melhor pra você. Alguns preferem diários sem linhas para poder desenhar ou criar mapas mentais. Outros gostam de ter um livro com uma página para cada dia do ano, a fim de ajudá-los a se responsabilizar no dia a dia. Estes são alguns dos diários físicos prediletos da comunidade The Miracle Morning no Facebook. The 5-Minute Journal, em inglês, é muito popular entre as pessoas de sucesso. Tem um formato específico para cada dia e temas como, cinto. Gratidão por, e, o que faria o dia de hoje ser ótimo? Exige 5 minutos ou menos para preencher, e inclui uma opção para você analisar seu dia, 5-MinuteJournal.com. The Freedom Journal, em inglês, oferece um processo diário e estruturado que se concentra em um só assunto, conquistar seu principal objetivo em até 100 dias. Lindamente criado por John Lee Dumas, do podcast Entrepreneuron Fire, é feito especificamente para ajudá-lo a criar e conquistar um grande objetivo por vez. The Freedom Journal.com, The Plain, e o Legendary Life Planner, em inglês, feito por amigos nossos, é um sistema para definir objetivos, acompanhar hábitos e organizar o dia. Para quem deseja equilibrar a vida e está disposto a conquistar o nível 10 em todas as áreas, HTTPS, mataitizam.myajabi.com.t, The Plain. O Milagre da Manhã, diário foi feito especificamente para perfeiçoar o milagre da manhã, além de manter você organizado e responsável ao fazer os salvadores de vida todos os dias. Compre o seu em livrarias ou baixe uma amostra grátis em www.miraclemorning.com.br Se você preferir um diário digital, existem várias opções disponíveis. Algumas das mais conhecidas são O 5-Minute Journal também existe como aplicativo de iPhone, que segue o mesmo formato da versão física, mas permite usar fotografias nas anotações diárias e também manda lembretes úteis para melhorar seus escritos todas as manhãs e noites. 5-Minute Journal.com, o Day One é um aplicativo muito popular para fazer diários, perfeito para quem não deseja estrutura ou limites para escrever. Oferece uma página em branco para cada dia, então, se você gosta de escrever textos grandes, este pode ser o aplicativo ideal. Day One App.com, o Penzu é um diário online muito conhecido que não exige iPhone, iPad ou dispositivo Android. Você só precisa de um computador. Penzu.com. Mais uma vez, é tudo uma questão de preferência e dos recursos que você deseja. Se não se identificar com nenhuma dessas opções digitais, digite diário online no Google ou diário, na busca da loja de aplicativos do seu dispositivo para encontrar várias opções. 3-Escreva todos os dias. Você vai achar incontáveis assuntos para registrar. Anotações sobre o livro que está lendo, lista de motivos para sentir gratidão, e de 3 a 5 prioridades para o dia são boas opções para começar. Escreva o que faz você se sentir bem e melhor o seu dia. Não se preocupe com a gramática, ortografia ou pontuação. O diário é o lugar para deixar a imaginação correr solta, então calhe a boca do seu crítico interior e não revise, apenas escreva. Personalizando salvadores de vida Sei que em alguns dias talvez você não consiga praticar o milagre da manhã de uma vez só. Sinta-se à vontade para separar os salvadores de vida da forma que funcionar melhor para você e inclua seus filhos na prática. Veja um exemplo. Se as crianças tiverem idade para meditar, convide as para se juntar a você, mas se forem muito pequenas, provavelmente será melhor praticar o silêncio sozinho. Quero dividir algumas ideias específicas a personalizar os salvadores de vida com base em seus horários e preferências. Sua rotina matinal de hoje talvez permita encaixar o milagre da manhã de 6, 20 ou 30 minutos, mas você pode fazer uma versão mais longa nos fins de semana. Veja um exemplo bem comum de um cronograma de 60 minutos. Para o milagre da manhã usando salvadores de vida Silêncio 10 minutos afirmações 5 minutos visualização 5 minutos exercícios 10 minutos leitura 20 minutos Escrita 10 minutos A ordem também pode ser customizada. Algumas pessoas preferem começar com a leitura e a escrita, que exigem mais foco, enquanto outras gostam de fazer os exercícios primeiro para aumentar o fluxo sanguíneo e acordar. Eu prefiro começar com um período de silêncio tranquilo e deliberado para acordar devagar, clarear a mente e concentrar minha energia e minhas intenções. Contudo, estamos falando do seu milagre da manhã e não do meu, então experimente algumas variações e veja que mais lhe agrada. Depressão do ego e o milagre da manhã Já se perguntou por que consegue resistir a guloseimas açucaradas na parte da manhã, mas acaba cedendo à tarde ou à noite. Porque às vezes a força de vontade é grande, e em outras ocasiões ela nos deixa na mão. É que a força de vontade é como um músculo que se cansa com o uso, e no fim do dia é mais difícil nos obrigarmos a fazer atividades que nos servem e evitar as que não. Nos servem A boa notícia é que sabemos como isso funciona, e podemos nos preparar para o sucesso com a ajuda de um planejamento prévio. E a ótima notícia, o milagre da manhã faz parte desse plano. Mas antes precisamos entender a depressão do ego. Depressão do ego é um conceito usado para descrever a diminuição da capacidade de regular os pensamentos, sentimentos e atos, segundo Roy F. By Mr. e John Tierney, autores de Força de Vontade. A depressão do ego piora no fim do dia, quando estamos com fome, cansados ou precisamos exercer a força de vontade com mais frequência ou por longos períodos. Se você esperar até o fim do dia para fazer algo importante que lhe dê energia, e o ajude a se transformar no parceiro que deseja ser, vai descobrir que suas desculpas são mais irresistíveis e a motivação foi embora. Mas, quando você acorda e faz o milagre da manhã logo de cara, sente um aumento na disposição e na consciência fornecido pelos salvadores de vida e evita que A depressão do ego atrapalhe seu dia Ao fazer os salvadores de vida diariamente, você aprende a mecânica da formação de hábitos, quando a força de vontade estiver maior, e pode usar esse conhecimento para adotar pequenos hábitos factíveis em outros, momentos do dia. Considerações finais sobre os salvadores de vida Tudo é difícil antes de ser fácil. Cada experiência nova é desconfortável antes de ser confortável. Quanto mais você praticar os salvadores de vida, mais naturais e normais eles serão. A primeira vez que meditei quase foi a última, pois minha mente acelerava como uma Ferrari e meus pensamentos ficavam de modo incontrolável, como uma bolinha de pinball. Hoje em dia adoro meditar, e embora não seja um mestre, posso dizer que sou razoável. Pense nessas palavras de Stacey. Quando comecei a praticar a visualização, eu deixava a mente voar para pensamentos do tipo, como vou fazer isso? Quinze minutos depois eu saía dessa, e percebia que tinha caído em uma cilada, listando todos os motivos pelos quais eu não conseguiria obter o que tentava visualizar. Foi preciso prática, repetição e dedicação para chegar ao ponto da visualização em que conseguia ver e sentir tudo como desejava que fosse, sem apegos ou especulações sobre como isso iria acontecer. Convido você a praticar os salvadores de vida desde já para se familiarizar e ficar confortável com todos eles, antes de começar o desafio de um milagre da Manhã para mudança de vida em 30 dias no capítulo 10 O Milagre da Manhã é de 6 minutos Se você não tem 10 minutos, você não tem vida Tony Robbins falando sobre um ritual matinal diário Se sua maior preocupação é arranjar tempo, não se preocupe. Eu vou ajudar. Você pode fazer o milagre da manhã e receber todos os benefícios dos 6 salvadores de vida em apenas 6 minutos. Embora essa não seja a duração que eu recomendo sempre, nos dias em que você estiver com pouco tempo, faça cada um dos salvadores de vida por um minuto. Primeiro minuto. Silêncio. Feche os olhos e aproveite o momento de silêncio tranquilo e deliberado para esvaziar a mente e se equilibrar para o dia. Segundo minuto. Afirmações. Leia sua afirmação mais importante para reforçar qual resultado você deseja conquistar, porque ele é importante para você. Quais ações específicas você precisa fazer e, o mais importante, quando você vai se comprometer a fazer essas ações. Terceiro minuto. Visualização. Visualize-se executando sem falhas a ação mais importante que deseja realizar naquele dia. Quarto minuto. Exercícios. Fique de pé e faça vários polichinelos, flexões ou agachamentos para acelerar os batimentos cardíacos e movimentar o corpo. Quinto minuto. Leitura. Pegue o livro que escolheu e leia uma página ou parágrafo. Sexto minuto. Escrita. Pegue seu diário e escreva o motivo para sentir gratidão, e o resultado mais importante a ser obtido naquele dia. Tenho certeza de que mesmo em 6 minutos, os salvadores de vida vão Colocar você no caminho certo para o dia. E você sempre poderá dedicar mais tempo a eles quando a agenda permitir ou surgir a oportunidade. Realizar a prática de 6 minutos é um jeito de começar o pequeno hábito de aumentar sua confiança, ou de manter o hábito em um dia difícil. Outro pequeno hábito que você pode fazer é começar por um dos salvadores de vida, e acrescentar outros depois de se acostumar a acordar mais cedo. Lembre-se de que a ideia é ter tempo para trabalhar nos seus objetivos e mentalidade. Então, se você estiver sobrecarregado, não vai funcionar. O milagre da manhã passou a ser um ritual diário de renovação e inspiração que eu amo demais. Nos próximos capítulos, Stacey vai falar sobre os benefícios dos salvadores de vida, e abordar várias ferramentas e estratégias de educação para relacionamentos com o potencial de transformar seu amor e sua vida. Presenciei em primeira mão as transformações incríveis que Pou e Stacey ajudaram pessoas a criar no casamento, na família e na vida. Casamentos que pareciam impossíveis de salvar foram recuperados. Pais que perderam a paixão e começaram a decair rejuvenesceram, viraram uma equipe unida e ascenderam a paixão. Casais que se separaram e nem conseguiam manter uma conversa com civilidade, se tornaram uma família harmoniosa para dividir a criação dos filhos. E solteiros que desejavam um relacionamento incrível obtiveram a clareza sobre o que lhes faltava para atrair e criar um relacionamento de amor eterno. Quando se trata de relacionamentos, Stacey e Pou são meus especialistas de confiança. Eles estão realmente mudando a forma de as pessoas se relacionarem, e eu estou empolgado por apresentá-los a você. Mal posso esperar para que assimilem tudo o que eles têm a oferecer nos próximos capítulos. Bom dia, Juramar. Bem-vindo com a gente. Bom, gente, deu aí as 50 páginas, passando para um próximo capítulo. Agora, quanto progresso no dia de hoje, hein? Quanta coisa só esse capítulo passou aí. As dicas... Amei as sugestões dos livros. E tinha muitas coisas que eu não lembrava mais. Uma das coisas que ele indica aqui bastante é a ação, né? Ler o livro e agir. Não adianta você ficar lendo, sendo tipo... Tendo obesidade mental. Você ficar lendo, lendo, lendo e nunca praticando. Você ter uma obesidade mental. Escrever. Nós temos um programa, o Luiz Marcelo tem um programa que chama Plan 4x1. Esse programa é um programa que ele iniciou já desde o primeiro dia do ano. que é de estar ali junto, né? Toda semana, a gente escrevendo diariamente todas as nossas ações. Tem o livro, o Aurim, que é a história da sua vida. Nós perdemos esse hábito, nós achamos que diário é só para as crianças, né? O adolescente tem muitos hábitos de escrever o diário. E não, é para a vida toda. Às vezes, eu tinha esse preconceito lá. Porque eu, adulta, né? Já na meia-idade, escrevendo um diário. Mas não, tudo que a gente anota, a sua vida não passa em branco. Tantas coisas acontecem durante o dia todo, que você, no final do dia, você pode anotar, que quando daqui a um ano, você... Até uma semana você passa aí. Você não lembrou o que você fez. Eu não se lembro o que eu fiz semana passada. E, realmente, para mim, Solange, tem sido um desafio escrever esse diário. Porque eu nunca gostei, não tinha o hábito, não gostava de ler, não gostava de escrever. E achava aquela bobagem ficar pensando cada coisa que eu tenho que anotar ali. Mas não, é o principal insight, né? As principais coisas ali que você anota, que vai vir algumas coisas que vão mudar a sua vida. E, principalmente, os insights que você anota ali. Ele dá ali todo o passo a passo de exercícios físicos, dos hábitos, do milagre, os salvadores de vida, que é muito importante. Daí, principalmente, da Stacey, que está ali dando o que ela faz. Lógico, cada um adapta também para a sua vida. Como é eliminar hábitos ruins, né? E, agora, melhorar com os hábitos bons. Tem sempre obter clareza, né? Se você anotar tudo, você vai ter clareza naquilo que você tem que fazer. Registrei aqui também, registrar ideias, que são os insights que caem no dia a dia. Coisas que acontecem com você, que vem uma ideia. Se a gente não anotar essa ideia, não tem um bloquinho ali, não, está na hora, pronto, esqueceu. Às vezes, cinco minutos depois que você teve aquela ideia, você já até pensa, ah, mas é bobagem, aquela ideia não serve mais. Já termina toda a empolgação. 60 minutos, né? Se você tem 60 minutos, a gente passa ali fazendo tudo isso, e se prepara tudo por isso durante a manhã. Ela deu o passo a passo ali, é bom anotar isso daí. Então, vai um convite para você. Se você quer participar também do Plan 4x1, falem com o Luiz Marcelo, ou comigo, ou com a Elaine, que é um programa aí também, de um encontro semanal, e de orientações durante a semana toda. Isso é bem bacana. Ele deu aqui muitas dicas também, que eu relacionei com outro programa que a gente tem, que é o 12 em 12, que vai iniciar uma nova turma no próximo mês. Anotei aqui também a depreciação do ego. Isso que eu falei agora há pouco, a depreciação do ego. A depreciação do ego. Eu, como eu falo assim, não tinha o hábito de escrever. E quando eu não anoto, ou quando eu anoto, eu acho bobagem estar anotando algumas coisas assim. Mas não é isso, é o ego falando para você. Não, você não deve anotar. Não, é da esteira. Não, é o próprio ego te convencendo do contrário. E é isso que você tem que lutar. Bom, gente, são muitas coisas. Eu anotei algumas. Se vocês têm outros insights que ela comentava, Joyce, Jefferson, Bia, Juramar, Eduardo. Obrigada por estar com a gente até esse momento. Tentamos fazer o mais acelerado possível para dar tempo de todos estarem aqui juntos. Eu já falei... Tem a coisa... Tem aquele ponto que o Marcelo sempre coloca, que é o das... Como é que é? Das micrometas? Microresultados, né? Microresultados, isso. Que a gente tem que colocar passinho por passinho e ir comemorando cada vitória. O que ele coloca, assim, a gente tem que colocar... Não é só mirar o objetivo lá longe, mas saber quais os passos que a gente vai dar até esse objetivo. As mudanças, as pequenas mudanças, até chegar no objetivo maior. Exato. Exato. Anotei essa mensagem aqui. Ele sempre coloca. É. Anotei também essa mensagem aqui que eu achei linda, da Stacey, do Tony Robbins, que é Tudo é difícil antes de ficar fácil. Muito, muito. Já vou escrever até em algum lugar, assim, anotar essa frase aí, que é muito importante. Tudo é difícil antes de ficar fácil. Né, Joyce? Beleza. Alguém mais, Jefferson, que vai contribuir também? Lembre-se que vocês, como o Luiz Marcelo fala, nos ensaios que caem para vocês, podem nos ajudar bastante. De repente, alguém da sala aqui possa estar precisando de ouvir essa palavra. Então, conversem, falem, Bia, quer acrescentar alguma coisa, Juramar, Eduardo. Se não poder falar, às vezes está no trabalho também, né? Mas podem escrever, que isso fica registrado. Ah, tem um negócio que, e tem um negócio que o Marcelo falou, acho que no livro da semana passada, que é, não, se você não compartilhar o que você tem, também é uma forma de, de egoísmo. Né? A gente cai na gula. É. Então tem que compartilhar, galera. A gula, né? A gente guarda para a gente aquilo que aprendeu. E não, a gente tem que transbordar, esvaziar o copo, para poder adquirir mais. Poder adquirir mais. Tá, joia? Alguém mais? Quer falar? Se não, vamos encerrando por aqui. Hoje um pouquinho mais cedo, que eu passei bem rápido também, esse momento. Sim, eu só vou acrescentar algo, que eu acho que é que a maioria das pessoas não fazem, né? E virou a chave agora também, assim, acho que eu vou começar a fazer. Acho não, vou começar a fazer. que é o lado da gente não anotar as coisas e não comemorar esses micro-resultados, né? Na verdade, a gente faz as coisas focando só no objetivo final, e não nas etapas que tem que fazer para chegar até ele. E aí você fica focado só no final, né? Então acredito que o livro vem trazendo isso, que a gente vai passar por etapas até chegar naquele objetivo final. Acho que isso é bacana. Isso. Aí é o insight para você anotar isso, senão você vai esquecer. Passa um tempo e a gente esquece. E a visualização, né? Isso é a visualização final, mas sabendo que tem cada etapa. E anotar isso daí, e é a mesma coisa assim com a pessoa, né? Às vezes precisa fazer uma fisioterapia, sofre um acidente e tem que se reabilitar cada micro-resultado. A pessoa fica desestimulada. E você vê que o próprio fisioterapeuta fica estimulando ali. Não, faça mais um passo, um passinho de cada dia, né? Uma realimentação, uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar, por exemplo, para perder peso. É um pouquinho cada dia, acrescentando um ingrediente ali para você estar. E está sempre se motivado. Poxa, consegui isso. Você vê na academia, né? A gente vai na academia, no primeiro dos primeiros dias, primeira semana, caramba! Você não aguenta de tanta dor, mas você vê que aos pouquinhos o instrutor vai te acrescentando um pouco mais, ou você mesmo vai acrescentando um pouco mais. Quando eu preciso perder peso novamente, que eu voltei a ir embora, mas teve um tempo que eu estava com a saúde mais abalada e eu precisava fazer a caminhada de manhã, e eu me esforçava bastante a correr. Então, eu comecei a colocar um foto. Eu tinha num determinado percurso, eu coloquei um foco numa árvore. E a cada dia eu falava, amanhã eu vou chegar um pouquinho mais próximo daquela árvore. Amanhã eu vou chegar um pouquinho. Cada dia eu colocava um ponto a mais para chegar. Nossa, o dia que eu cheguei naquele ponto que eu mirei, que era aquela árvore na pista, eu se festejei bastante. Pronto, consegui subir esse morro correndo e passei a árvore. Eu mirava assim, ainda correndo nessa subida. E eu fiquei muito feliz. E isso me garantiu que na época, dois anos atrás, eu perdi 14 quilos. Então, foi super importante. Os microresultados comemorando e tendo um foco, onde você vai chegar e ultrapassar lá. E sempre agradecer também, porque quando a gente ultrapassa isso, a gente vê para trás o que a gente passou para chegar àquilo. Só você sabe, na verdade, nem que todo mundo que está com você sabe que você passou por tudo aquilo para chegar ao resultado, aonde você está hoje. Exatamente. Mas, obrigada aí, Jefferson, pela contribuição. Obrigada por você estar nos ajudando também. Bom, gente, acho que fica por aqui. Gratidão. Tá? Beijo aí. Gratidão, gente. Gratidão. Ótimo dia. Isso, ótimo dia a todos vocês. E vamos seguir nosso dia aí, construindo um futuro melhor, por construir nosso dia maravilhoso e amanhã estamos juntos novamente. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Beijo também. Tchau. Obrigado.